Com sacrifício E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais de vez Sete crianças, sete bocas inocentes Muito pobres, mas contentes Não deixei nada faltar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar Meu sofrimento, ah meu Deus, valeu a pena Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diplomas, sendo seis muito importantes E às custas de uma enxada conseguirão ser doutor Hoje estou velho, meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado Minhas mãos nem mexem mais Uso bengala, sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalham Meus filhos até demais Passou o tempo E eu fiquei muito doente Hoje vivo num asilo E só o filho vem me ver Esse meu filho Coitadinho, muito honesto Vive apenas do trabalho Que arranjou para viver Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas prazes Esse meu filho Esse meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam mais do pai Um belo dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai, eu vim pra te buscar Para o minhas mãos Vem comigo, pois venci Comprei casa e tenho esposa E o seu neto vai chegar Que alegria Eu chorei, olhei pro céu Obrigado, meu senhor A recompensa já chegou Meu Deus, proteja Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Que a este velho amparou Eu quero te ver Música Eu quero te procurá-lo Que alegria E meu amor Que eu PK E que eu tenho Comprei心 Quem Obama Eu quero te explicar Obrigado.